Ô Salata, você parou aquela música pra mim? Não era amor Não era amor Não era amor Se larga Se larga Amor era Se larga Não era amor Ô Bia, dançou muito essa música ou não? Não, essa eu acho que a Bia tava nascendo nessa época Eu tava tocando lá na FM Mas ela já ouviu Eu tava tocando na FM e a Bruna A Beatriz tava nascendo A música do Molejão Eternizou, né? Inclusive com esses casos aí de amor Se larga e tal Nós tivemos essa semana o fazendeiro do amor Que foi preso aqui na região metropolitana O seu Teodoro Cassiano Cardoso Tem mais de 80 processos Nas costas Ele é suspeito de se passar por fazendeiro Pra conquistar mulheres E ficar com o patrimônio delas As investigações apontaram que depois de liquidar Carros, imóveis e contas bancárias Teodoro sumia da vida das vítimas E aí deixava pra trás os corações partidos E muito prejuízo Inclusive, ô Bia Diz que esse prejuízo que esse cara deixou Pode chegar a 2 milhões de reais E esse tipo de situação tem aumentado muito Ultimamente, inclusive, né Bia? Exatamente, Jackson Com a internet, né? Acaba ficando fácil a ação desses criminosos Eles já tem ali o alvo certo Vão em busca principalmente de pessoas idosas Podem ser homens Podem ser mulheres também Não são só as mulheres que caem nesse tipo de golpe Não Acaba sendo mais frequente Mas os homens também podem ser vítimas E aí é aquele criminoso que vai mandando mensagem Vai ali fazendo a pessoa acreditar numa história Acreditar num personagem Eles usam fotos até de modelos Se passam por pessoas riquíssimas Que tem um super emprego Que ganham muito dinheiro Mas que de alguma forma Eles conseguem dar uma ideia ali Que precisam de dinheiro Pra conseguir liberar um valor E vir pro Brasil Falam que são estrangeiros Querem vir pro Brasil Não tem a moeda brasileira Acabam enganando a vítima Encontrando formas da pessoa Mandar dinheiro pra eles E gente, isso não é só prejuízo financeiro, viu? Tem muita gente passando aí dor de cabeça Entrando em depressão Até colocando em risco a própria vida Por conta aí da saúde mental Que fica muito prejudicada Diante de um golpe desse Porque a pessoa perde dinheiro E também acaba perdendo, né? Tudo aquilo que ela tava acreditando De que teria encontrado um amor Ainda mais se tratando de pessoas idosas A gente conheceu mais uma história De mais uma pessoa que foi vítima também De um crime como esse Não é só o fazendeiro do amor Aqui na região de Curitiba Em São José dos Pinhais Que tava agindo, não Que até em outros estados Tava sendo procurado Tem outros também Que até se passam por Galanteadores estrangeiros Em busca do amor Olha só Tudo começa com uma simples mensagem Mas essa não é uma conversa qualquer Do outro lado da tela Quem escreve tem um único plano Enganar e conseguir dinheiro Os criminosos usam o amor Para aplicar golpes Pela internet Eles criam perfis falsos Geralmente usam fotos de modelos Se passam por pessoas muito ricas E criam histórias que parecem de novela Quando atraem a vítima Convencem ela de que estão apaixonados Mas que pra viver essa história de amor Precisam de algum dinheiro É aí que a pessoa começa a fazer as transferências E geralmente demora Pra perceber que está sendo enganada Aconteceu isso com a mãe do Eric Conversamos com ele à distância Sobre o caso A mãe dele tinha 67 anos Quando foi enganada Pelo golpista O criminoso dizia ser britânico E contava que estava apaixonado Um homem de nome George Que queria vir embora Morar pro Brasil Que trabalhava em um navio E tinha uma filha de 17 anos Que não vivia mais com ela Muito tempo E que queria sair dessa rotina E que era pra minha mãe Arrumar uma casa aqui no Brasil Que ele queria vir morar com ela A família tentou alertar Mas era difícil convencer a idosa De que aquilo pudesse ser uma mentira A gente falou, né Mãe, toma cuidado Se ela já é uma pessoa de idade Uma idosa Não está batendo essa história Um cara que trabalha num navio Bem bonito, novo ainda E tinha uma filha de 17 anos Que também não batia a idade dele Para as fotos da filha Mas enfim, né Só que daí ela Entrava no assunto de que Ah, porque ela era idosa Ela não poderia arrumar ninguém Então Esse especialista explica Os bandidos geralmente miram Nas pessoas idosas Por serem mais vulneráveis Nas redes sociais Os bandidos conseguem pistas Sobre a vida da vítima E quando a pessoa é mais sozinha Passam a agir E o golpista, ele fala Digamos, tudo aquilo Que o outro quer escutar Então conta uma história romântica Conta uma história bonita Fala que é muito bom Conversar com ela Que preenche aquele vazio E de repente Essa pessoa que está te ajudando tanto Faz você sentir também Conta uma história triste Puxa, eu estou com um problema Meu carro vai ser apreendido Se eu não pagar uma taxa Eu não sei o que fazer E começa a chorar A pessoa acaba Opa, não Pera lá A pessoa que eu encontrei Que é o amor da minha vida Eu vou ajudar E acaba caindo no golpe Ele queria vir morar no Brasil Com ela E que ele ia depositar Um dinheiro para ela Um valor de 100 mil dólares Se eu não me engano E que ele estava mandando Uma caixa e tal E que ele precisava pagar A taxa de alfândega Então aí que minha mãe Começou a depositar Dinheiro para ele A mãe do Eric Perdeu cerca de 50 mil reais 30 mil que ela mesma Enviou para o golpista E mais 20 mil em empréstimos Usando a foto dela Como reconhecimento facial E os dados pessoais Os criminosos conseguiram Acesso a financiamentos Nunca ninguém foi preso Como o Escrivão falou Para nós mesmos Esses números já são conhecidos De cadeia Então não existia Homem de navio Que iria vir morar no Brasil São próprios presos mesmo Que aplicam esses golpes E conseguem arrancar O dinheiro dos idosos Aí eles veem que não conseguem Arrancar mais nada Daí que eles param De responder ao idoso Aí que o idoso vai cair em si Que caiu em um golpe No mundo jurídico Existe até uma nomenclatura Mesmo que informal Para se referir A esse tipo de crime É o estelionato sentimental Ou emocional Mas nas leis Não existe uma tipificação Diferente Ainda Isso porque Na Câmara Federal Está tramitando um projeto Que promete deixar A pena mais dura Para esse tipo de criminoso Podendo chegar Até 14 anos de prisão Mesmo 5 anos Após o golpe A mãe do Eric Continua sofrendo Com tudo isso Os danos Não são só financeiros Hoje minha mãe Se encontra em estado depressivo Toma remédio Controlado Tem os altos e baixos Da vida dela Tem dia que ela está bem Tem dia que ela está Que não quer falar com ninguém Quando ela lembra Dos golpes Que ela caiu É infelizmente Essa situação Contamos com a justiça Para conseguir bloquear Pelo menos Todos os empréstimos Que fizeram no nome dela Para ver se conseguimos Reaver algum valor Olha Bia Tem inclusive uma pesquisa Que mostra O Brasil Depois dos Estados Unidos Seria no mundo O segundo Em aplicativos De relacionamento E tem uma pesquisa Que mostra Que 4 a cada 10 mulheres Em aplicativos São vítimas De golpistas Golpes do amor E aí eu pergunto Para você Como perceber Que está sendo Vítima de um golpe? Olha Jasson A gente foi buscar Essa resposta Junto com um especialista Existem sim estratégias Para você tentar Se proteger Uma delas Por exemplo É sempre pedir opinião Para quem está de fora Vindo a situação Alguma amiga Amigo Um familiar Porque quem está de fora Não está envolvido Emocionalmente Naquela conversa Consegue ter uma pista E uma sensação Diferente daquela conversa Consegue analisar De uma maneira diferente O psicólogo Paulo Porto Martins Também explicou Para a gente Mais algumas dicas E é claro Como funciona de fato Esse golpe O que pode também Ajudar na prevenção Olha só Quando você ora De uma maneira racional É muito óbvio A pessoa se sente De certa forma burra A pessoa se culpa Então muitas vezes Quando a gente encontra Na clínica Você tem essa questão Do endividamento Você tem a questão Da perda Mas a culpa Por ter caído Num golpe É algo que faz Um espiral Então eu tenho Esse espiral Que faz gerar O sofrimento Muitas vezes As sintomas Ou a própria depressão É isso Antes de você se entregar De você Se deixar levar Para um amor Conheça essa pessoa Ela está falando Que ela gosta tanto De você Se encontrem Por exemplo Presencialmente Esses golpistas Eles não querem Se encontrar presencialmente Se alguém está falando Que vai casar com você Que o seu amor Que o seu amor É o amor da vida dela Puxa Traz Tira do mundo Virtual Então vamos se conhecer Vamos ter um relacionamento Efetivo Digamos Num mundo físico Para depois Eu querer realmente Entregar emocionamento E muito mais Entregar uma questão financeira Quem usa a desculpa Que está em outro país Não tem como se encontrar Presencialmente Chamada de vídeo Já pode ser um bom recurso A chamada de vídeo E principalmente Se pedir dinheiro Se do nada Surgir uma história Assim grave Crítica A pessoa estiver chorando Precisando de dinheiro Desconfie A pessoa mora em outro país E vem com esse discurso E pede dinheiro Eu diria que mais de 90% De chance É um golpe É isso Pedir o dinheiro Tem que desconfiar Até porque você não conhece A pessoa ali Fisicamente Pessoalmente Então não interessa Até pessoalmente Quando a gente tem um vizinho Algum conhecido Que está pedindo dinheiro emprestado Você se cuida Presta atenção Para quem você vai ajudar ali Imagine alguém Que você nunca viu na vida Só conhece pela internet É o maior alerta Que a gente tem para dar Já são Peça ajuda aí Para o seu familiar Se você conhece alguém de fora Um amigo Uma amiga Não tenha vergonha Porque depois Cai no golpe Pode ser pior E as consequências psicológicas São bem difíceis Para as vítimas Que não podem se culpar Mas a gente entende Que é muito difícil Vivenciar isso O Bia E o Chernobyl Está falando aqui no Youtube Acompanhando o Balanço Geral Pela internet Diz assim Dê smartphone Para seus pais e avós Mas vigie Assim como as crianças Com esses aparelhos Devem também Os idosos Serem vigiados Meus pais Tem e usam Mas ficam em cima É o problema É que não são só As pessoas de mais idade Qualquer um Está sujeito E as mulheres Como se viu Como mostra a pesquisa A cada Quatro a cada dez mulheres Já foram vítimas Aqui no Brasil De golpes Desses estelionatários Do amor Valeu Bia Até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau